Mas que sensação é essa? Isso, é isso mesmo. Nosso universo inteiro está à beira da extinção, não há outra opção. Acho que daqui em diante é uma luta pela sobrevivência do mais forte. Achei que ia me mostrar uma transformação digna da sua pessoa. Saiba que cara feia pra mim é fome. Não me assusta nada. É? Espero que não mesmo. Bom, então vamos tirar a prova para descobrir. Que estranho. Isso é... Senhor Bilsama? É o Hakai. Hã? Mas o poder do Hakai não é... Isso mesmo. É um poder que só os deuses da destruição possuem. E o topo é... Ele é um candidato para se tornar o deus da destruição do universo 11. Agora é o momento. Chegou a hora de mostrar a vocês o resultado do treinamento que tiveram comigo. Ao dizer que se decidiu, topo aceitou ser um deus da destruição. Isso mesmo. Contemplem o nascimento de topo, o deus da destruição. Deus da destruição, é? Isso é insignificante diante do Frieza Dourado. Ora, ora. Esse ataque me parece bastante familiar. Hakai. Essa não. Eu já provei desse tal poder. Só preciso de uma mãozinha. Isso é inútil diante do meu poder. Eu disse que isso é inútil diante de mim. Isso é inútil! Isso é inútil! Você não entendeu ainda? É inútil! Idiota! É inútil! 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 O céu está...